O look do dia, descalço, porque a gente vai pra praia. Vou descalço dentro de casa, mentira, vou pegar minha Crocs. O look do Matheus descalço também, olha, Crocs. Vai vendo, vai vendo. Aqui no meu outfit tropical. Meu outfit tropical. Amor, essa bolsa aqui tá aberta. Eita. Boa, obrigado. Podemos? Podemos. Ai, que preguiça, gente. Agora também tá fazendo amanhã, minha bolsinha do helicóptero. Agora que vamos. Ai, socorro. Tchau, quartinho. Até que a gente vai tomar um bagunceiro, né? Não vai chorar, mano. Porque a gente não é muito bagunceiro. Olha o barulheiro aqui fora. O quarto... Priva bem o barulho, né? Tipo, bloqueia bem o barulho, né? Porque que fora tá uma barulheira do caramba. A cada manhã de hoje, vai marcar umzinho com carne. Sugar. Essas coisas aqui, não gostei de ontem, não vou comer de novo. O Matheus é igual. E aí, cara, né? A gente tá no porto. Hoje a gente vai fazer um passeio de barco. Gente, cadê a musiquinha da flautinha? A gente precisa andar com a flautinha atrás da gente aqui. Pouco de titanica afundando aqui, olha. Não tá fácil. Cancelaram todos os barcos de hoje. Um solão. Um calor. E o barco foi cancelar. Por causa do taifu, gente. O taifu não vai passar aqui. O taifu já passou lá na puta que pariu. Lá perto de Jeju. Lá na Coreia. E eles ainda não querem sair com a porcaria do barco. Lá no cu do caralho. A porra do barco. Do taifu. Nossa, gente. Eu odeio como os japonês são precavidos. Se fosse os brasileiros, tava no taifu mesmo que se foda. Que é gardenheiro. Olha que lindo. Sempre que falei. Hoje vai chovinho. E vocês já estão falando mal de mim, gente? Ah, mensagem. Gente, se eu postar 20 fotos, nossa, eu vou colocar a mesma música. Porque só tem essa. Mas aparece na foto dele do Matheus. Uma música tipo voz de amor. Aí durado. A amizade é tudo. Ou então, dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Gente, vocês se divertem com as minhas músicas, vai. Eu acho que quando ela põe aquela lá. Comer é bom. Comer é bom. Quando ela põe um prato. Ela põe uma música. Comer é bom. Ai, gente. Vocês gostam das minhas músicas, vai. Ai, gente. Bem lindo, né? Tem uma serena diferenciada. Ó, a gente tá num hotel aqui, ó. Na verdade, a gente não tá num hotel, né? Porque o hotel é lá, a gente não pode entrar. Mas a gente veio aqui nessa praia do hotel. Muita chicla. E aí tem, ó, guarda-soles. Olha a flor da flor. Vamos ficar aqui hoje. Aí a gente tem direito a ficar no mar do hotel. nas piscinas indoor e outdoor do hotel. Cheguei. Ai, gente. Hoje eu quero queimar meu pãozão. Porque eu estou com a bunda branca. Começando a palmito. Eu fui pra praia de dias de short. Porque eu tava... Porque eu tô com a bunda branca, gente. A gente vai ter nessa também. Ai, socorro. Acho que pode. Nós pagamos, mas pode pegar tudo pra levar até embora. A gente pagou e não foi barato, não, viu? Aí, então, qual que a gente pega? Qualquer um. Pode pegar, tem que ter em três. Perto, ou de lá, sei lá. Pode ser aqui, ó. Também, acho. Pode ser aqui, ó. Sim, que é o mar. Ó o mar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente já não tá enxergando nada da tela. Estou sem óculos. Hoje óculos de sol. Óculos de sol é a pior situação pra enxergar. Espero que eu esteja filmando alguma coisa. Vamos ver se a água é clarinha. Ai, não sei se eu quero entrar mais, não. Ai, isso aqui é abandonado. Ai, eu quero pegar o sapatinho. Se eu tiver pisando, se eu fizer alguma coisa, eu não quero. Eu vou pegar o meu sapatinho. O que se eu pisar no peixe? O que se eu pisar no peixe? O peixe não tem no mundo. Ai, mas eu tenho mais segurança de sapatinho. Um peixe desse tamanho aqui. Ai, gente. Não quer melhor. Mor, vem aqui me ajudar. Tem uma descida aqui. Vem aqui a churipinha. Que da hora, gente. Muito grande. Era desse tamanho. Era muito grande. Era grande. Quer colocar? Não quero, não. Arigatou ou arigatanai? Arigatanai. Arigatairanai. Eu acho que não. Atenta aí, tá aí. A cara feia que a minha irmã fez, acho que era a delas coisa ali. Pode. Ah, a piscina indoor, gente. É. Pra mim. Olha que uma menina linda. Eu sempre te falei. Olha que uma menina linda. Olha lá em cima. Espetáculo de jovem. Cheio de brasileiro aqui, né? Cheio de brasileiro aqui. Ai, gente. Olha essa piscina. A ave está quente. Uma delícia. Ó, vou fazer um 360 pra vocês. Bem devagar pra mim ficar pronto. Mais rápido, que eu não quero filmar pessoas desconhecidas. Gente, a água tá quente aqui. Tá, uma delícia. Era tudo que eu pedi para Deus. Uma água quente. Uma praia. Só falta sol. Olha. Que linda. Olha. Piscina de borda infinita. Nossa, o almoço. Olha, isso aqui eles gostam muito, né amor? Que é pepino? É. É isso. Pepino em conserva. Mostarda, saladinha, bachachas e ali são hambúrgueres. 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 Olha o praguinho. Tá bonito, né? Tá bonito. Tá legal. O praguinho do Essri desse. Será que você quiser te pegar um depois? E da Mayara desse. Vamos comer o nosso primeiro? Vamos, vamos. Ficar desoiando com medo dos outros. Já tá bonito, né? Amor. É verdade, amor. Amor, tira o dedinho, por favor. Olha a mão no pedaço. O dedinho arranca. O dedinho arranca. Olha, vou olhar. Olha como tá transparente a água. O vetão de água vai ser transparente. Gente. Oi. Você consegue ver a minha serifa daí? Daqui não. Não. Dá pra ver. Não, cara, no chão dá pra ver Dá pra ver, dá pra ver Pior que dá pra ver, André Ó, tá entrando e dá pra ver a perna ainda, gente O que? O Pikachu, você vê inteirinho O Pikachu O Pikachu do Matheus Dá pra ver tudo que tem aqui embaixo Tá os dois aqui só de zoio Nos peixes, eles estão o dia inteiro Cupu na água e vendo peixe Gente, mas é bonito, tá cheio de peixinho aqui Cheio de peixinho Fiquei na piscina um pouco Ai, eu dormi um pouquinho E tirar a chave Olha, o sol tá voltando Tá lento O sol tá abrindo Olha o sol, tá abrindo Olha o que, meu filho Fica parado Ai, que peixão Que peixão enorme E andando aqui bem de manhã Peixão É aquele da manhã ainda Será que eu consigo filmá-lo? Talvez Calma aí, me segura Tô quase caindo Tô andando essa pasta E aí, mas vai voltar Ajuda daqui a pouco Olha agora Saiu? É Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Achei de coxinha dentro com ele lá. Ele bateu no meu peito, ele me mordeu, Wesley. Não morde não, cara. Ele me mordeu, ele bateu na minha perna. É, acho que ele só bateu. Fica de pé, coloca a sua cara na água. Olha aqui, olha aqui, dá pra ver meu pé, gente. A água é muito cristalina. Espero que vocês estejam dando pra ver. Céu abriu. E é isso, tá uma delícia aqui hoje. Passamos um dia tranquilo, de praia. Uma boinha, né amor? Um dia tranquilinho hoje. Que delícia. Ai, gente. Olha. Tem vida mais barata. Tem vida melhor? Tem. Mas nós não quer não, né amor? Viu? Não vale a pena, não. Gente, que delícia ver os peixinhos. Eu tô até sem óculos, porque toda hora eu fico tirando óculos só pra poder pôr o snorkel pra olhar. É, na verdade não é snorkel, é só o óculos. Eles pediram pra gente tirar o caninho, né? E tem um peixe imenso que ele fica toda hora dando volta aqui na gente. Muito gostoso, muito gostoso. Essa praia chama Moon Beach. É um hotel. E a praia é particular do hotel, daí você paga um valor, você pode ficar aqui. Mas se você quiser, eu acho que deve ter outra praia próxima que você não pague, né? Mas é que a gente quis vir nessa pra ter o conforto do hotel. Gente, eu filmei muito hoje, minha bateria está acabando. Acho que não vai ter bateria pra eu poder gravar à noite, gente. Mas o importante é que tá tendo um casamento ali ó, naquela coisa branca ó. É uma tenda de casamento, socorro. Alguém tá casando. Gente, o povo tá saindo do casamento. Olha o look deles, meio havaiano. Achei muito interessante, viu? Nunca vi o povo num casamento com essas roupas. Cadê a noiva e o noivo? Eu quero ver a noiva e o noivo, é isso que eu quero ver. Olha lá, ó. Eu quero ver a noiva e o noivo, gente. Cadê a noiva e o noivo? Olha lá! É casamento japonês, eu acho. É casamento japonês, gente. Olha a roupinha. Olha lá a roupinha. Ah, que legal, gente. Que legal, que legal, que legal. Vamos lá. Todo mundo de roupinha havaiana. Pena que eu estou sem meu óculos, tô enxergando direito. A noiva parece que tá vendada. Não, na cabeça o negócio. É um negócio só na cabeça, né? A noiva é aquela de branco. Igual é no Brasil. Mas é diferente. Só que tá com uma coisona na cabeça. Tem uma gente em volta dela lá. O que vai acontecer? Ah, que legal, gente. Muito legal. Ah, eles vão tirar foto ali, ó. A gente tá lá no mar. Tem um mar atrás, no fundo. Convidou quantas pessoas, amor? Umas 50 pessoas? Minus. Eu acho que tem umas 30. Uns 30? Por causa do Covid, né? Não sei. Tô chutando. Mas muito legal. Eu não consegui ver direito aquela coisa na cabeça dela, porque eu tô sem óculos de grau. Muito legal. Ficar lá na praia assim, né? Gente, eu acho que são muito fofoqueiros. Se eu for lá perguntar o que aconteceu, a mulher derrubou alguma coisa ali. Aquele homem tá lá puçando as plantas faz duas horas. Não acha nada. Já tirou, até desplantou uma planta aquela lá que tá mais pra fora. Eles desplantaram ela. Não era assim. Tá uma loucura. Gente, ficou muito curioso. Gente, olha o lado de dentro do hotel que chique. Olha aqui que chique. Olha que lindo isso. Pode ir ali? Pode, mas tá molhado. Olha que lindo isso. Gente, que lindo. Olha lá fora o mar. Nossa, que lugar lindo. Nem a palca, mãe. Olha os bichos tudo aqui. Os Red Lobsters. Comeu um por cento de bateria, gente. Um por cento de bateria, um por cento de bateria. Olha o resto da gente tá. Tem uma colher pra chumando. Tem uma colher pra chumando. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Tá dando, tá dando, Lê. Eu não vou usar o celular mais pra nada. Gente, olha. Vamos comer. É... Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que lindo, olha que lindo. Pega esse molho e faz assim, ó. Gente, bonito, né? Olha que lindo. точно! Obrigado.